E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de leste de último dia na terra galera É aquela série começando do zero, então hoje o que eu vou fazer aqui galera? Eu vou fazer a cruzamento, na verdade a cruza de todos os cachorros que nós temos aqui na base, tá galera? Vamos com tudo lá, mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like, se inscreve no canal, marca aquele sininho E galera, postei dois vídeos hoje já, se você ainda não viu, corre lá pra assistir, tá galera? Eu conto muito com o apoio de vocês, e o canal 2 tá todo vapor, tô postando todo o raft que eu posto aqui, eu tô postando lá Dá aquela força lá galera, que eu quero monetizar ele o quanto antes, pra trazer novos jogos pra ele Mas então eu vou focar, por enquanto, só no raft, tá galera? Vamos clicar aqui, e vamos ver aqui ó, o Zuzu, vou seguir essa ordemzinha aqui, tá galera? Vou seguir essa ordemzinha aqui, vamos na sorte, tá galera? Vamos na sorte aqui ó, pô carrapato é sacanagem, carrapato é sacanagem Vamos pegar aqui o Milo, com a... vamos botar aqui uma cruz aqui, beleza, show, veio ó, tá bonito Por enquanto ó, o Chico com a preta, ó galera, ó, veio a Lili, ó, e agora galera, vamos ver aqui ó, o Simba Com a Fafá, não, aí não, aí a Vaca, vamos botar... é, vamos botar, isso aqui eu não sei muito bem isso aqui não galera Mas vamos botar sim, beleza? Veio o Pingado aqui, show Vamos colocar aqui o Toddy com a Fafá, aí sim ó, aí aqui ó, camaradagem Aqui ó, cautela, e ele é boladão, 5% né galera? Vamos botar ele aqui na verdade né? E vamos botar um cruzado aqui ó, veio a Lilica, beleza, show de bola, ficou uma só ali galera, vambora Ó galera, ó, ó que coisa destruiu a nossa base aqui ó, zumbi a fogo né galera, zumbi a fogo, destrói a parada toda aqui ó Tá bonita que as paradas aqui, ô, 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 tem um cachorrinho aqui galera, tem um cachorrinho aqui ó, show de bola A mostrar aqui como é que eu tô, tô com essas paradas aqui galera, vou até botar ela pra encher lá Vamos lá, vamos ver, depois eu pego aquele cachorrinho ali, vamos ver o que ele tem aqui pra gente aqui ó galera Aqui, o cérebro é elevado né, a experiência ganha aumentado em 100% né Ó, chance de, isso aqui é a, vamos nessa parada aqui galera, vou comer isso aqui E vamos ver, deixa eu ler direitinho aqui ó, o cérebro é elevado ao seu limite E você até, né, detalhe, a experiência ganha, beleza, vamos botar aqui e já volto Então galera, tamo de volta aqui, ô, zumbi já tá vindo aqui ó galera, ó, já tá vindo aqui, show Vamos aqui na floresta Floresta pedreira, agora tô na dúvida galera, floresta pedreira aqui Acho que eu vou na nível 2, logo a gente é carne de pescoço né, depois eu vou pegar e vou fazer a roupa Depois eu vou pegar, vamos, vamos na Vamos na floresta aqui galera, vamos na floresta nível 1 aqui, vamos devagarinho na disciplina A gente não precisa se empolgar muito tá galera Quem tá começando aqui tem que ir de boa, daqui a pouco eu vou começar a fazer umas invasões aí galera Vou começar a fazer umas invasões, deixa eu pegar uma Uma, eu tô, eu tô uma arma silenciosa, eu tô com aquela AK-47 silenciosa, eu quero só mais uma Pra gente poder fazer umas invasões da hora aqui galera, como é aqui Eu já vou invadir direto, beleza galera, eu vou invadir direto aqui, eu já vou pegar esse aqui por trás aqui ó Show, aí já veio rápido aqui pra sacanear a gente Já era, afunda ele, pega esse pano aí galera Eu preciso pegar esse rematinho aqui galera, pra poder fazer uma roupa tá Cais de zumbi tão todos juntos ali hein galera Tão todos juntos ali, mas a gente vai pegar esse daqui hein Ih olha lá, outro cachorro Ah, moleque A parada tá top hein, que fi tá ajudando o tuba demais Show de bola, vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, que a gente chama atenção daquele ali e sapeca Beleza, depois a gente pega o outro lá, sempre assim de dois em dois Beleza, show, vamos pegar aquele ali ó Ah, ele já viu a gente tá Não tem gente, será que o cachorro a gente chamou a atenção dele? É um macho tá galera, é um macho Beleza Ficou sozinho ali, a gente vai espancar ele mano Já era parceiro, caiu Vamos pegar aquele outro ali ó Aí a gente pega aquelas paradas ali pra poder fazer a roupa tá Beleza ó, vamos pegar aqui Show Show, vamos ver aí qual é a roupa, se a gente consegue já fazer um chapéuzinho Beleza, pelo menos já consegue fazer um bonézinho né galera Apesar que eu já tava de touca né Mas vamos jogar fora essa touca aqui, não tem jeito Vamos jogar fora essa touca Vamos jogar fora essa garrafa Beleza, show de bola Vamos ver o que a gente vai fazer aqui galera Ó, meu cachorro é rápido hein Haha, o cachorro é rápido Vamos lá Meu Deus do céu Explodiu o crânio dele malandro Olha onde foi parar, tá rolando até agora galera Toma aqui A distância Haha Pega aí, show Pega a frutinha aí Vamos matar logo ele ali, aquele otário ali Tem um montão ali hein galera Tem um montão ali Não chamei a atenção deles Beleza, vamos pegar esse outro aqui Pelo lado aqui De boa galera Quem tá começando Tá acompanhando a série aí Deixando um comentário aí Valeu Porra, ele virou mané Não sei se o cachorrinho Chamou atenção Beleza, vamos lá Vamos pegar logo aquele ali Por trás ali galera Eu não sei né Se o cachorrinho Não chama atenção não né Vamos matar logo esse aqui galera Vamos matar logo esse zumbi aqui Que Ele não tira sangue da gente Porra Esse Floresta nível 1 galera É muito fácil Cara Muito fácil mesmo Então vale a pena vocês Vocês virem invadindo direto aqui Beleza Não pode perder tempo aqui Com a floresta Vamos pegar aquela parada ali Pra gente já não deixar pra trás Tá Peguei o cachorro Puta merda Não queria pegar o cachorro Dei mole Dei mole Eu acho que tá maneiro Vamos lá Não queria pegar o cachorro agora Tá Vamos pegar aqui ó Preparar nossa roupa aqui Show Vamos ver como é que tá aqui Tá bonito Pega essa paradinha aqui Que susto eu levei agora galera Deu susto aqui cara Vamos lá Vamos lá Opa né Aqui não A calça dá pra fazer Eu ouvi barulho de Eu ouvi um barulho ali hein galera Aí ele vai correr Deixa ele ir embora Bruxo Bruxo Correu Correu aqui Da Giovanna aqui Beleza Show Vamos pegar logo aquele candango ali por trás Por trás ali Limpar essa floresta aqui Show Vamos pegar o outro ali Que aqui é assim galera Aqui é só na agressividade Ah tem zumbi pra caramba ali hein galera Vamos pegar aqui Depois a gente se veste É de 40 também Pô Aquele ele tinha que ser o rápido né Vamos lá Vamos acabar com o bastão aqui Vamos acabar com o bastão aqui Rapaz Explodi Show de bola Beleza Acho que já matamos todo mundo hein galera Já matamos todo mundo aí Fica aí Correndo aí Filhota Pega um tênis Vamos criar um tênis aqui Pronto Show de bola Ela come essas Três frutinhas aqui Bota esse bastão aqui E o resto é Cacenhorita Sapeca ele aí Vamos lá Galera Quem tá assistindo o vídeo até agora Bota assim Hashtag até agora Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil A galera só assiste Três Quatro minutos do vídeo do tuba Duvido assistir essas paradas Vamos ver aqui se tem um baú maneiro aqui Antes da gente encerrar nosso Nosso vídeo aqui galera Vamos lá Vamos lá Já postei mais dois vídeos hoje no canal hein galera Assiste lá Beleza Isso aqui eu vou pegar galera Deixa eu disparar daqui no baú Deixa eu disparar daqui no baú né X itens aqui no baú Show Beleza Show de bola Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau